Pessoal, vamos prosseguir agora a apresentação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, com o nosso colega Loreto. Pessoal, bom dia. Então, na EBC, a gente usa o Plone desde muito cedo. Bom, primeiro, vou falar rapidamente sobre o que é a EBC. A EBC é a Empresa Brasil de Comunicação. É a Empresa Pública de Comunicação do Brasil. Lá, o objetivo dela é fazer a complementariedade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação. E ela surgiu em 2008, com a junção da TVE do Rio de Janeiro, a Rádio Brás, que era a empresa de comunicação pública aqui de Brasília, e mais algumas outras empresas menores, Maranhão. Hoje, a gente tem sede em seis localidades no Brasil. E a gente tem o acesso à TV Brasil... A gente tem quatro canais de TV, sendo que um deles é a TV Brasil, que é o canal público de comunicação, e mais três canais, que seriam serviços, são serviços prestados, que é o canal Educação, canal Libras, e o canal que agora vai voltar, ser um canal exclusivo do governo federal. Então, são os canais de televisão, são sete emissoras de rádio, duas agências de notícia, com foco em distribuição de conteúdos para a imprensa. Além disso, a gente tem nosso aplicativo VOD, e mais a parte de serviços, que é a parte que distribui conteúdos para o governo, que é a que, realmente, desde o começo, utiliza o Plone lá na empresa. Vou pular isso aqui. Então, por que a gente usa o Plone na EBC? Bom, primeiro, porque é livre, é uma ferramenta que está à disposição, é seguro, isso é uma questão que é muito importante para a gente, o governo é sempre muito vulnerável, muito foco de ataques, então a questão da segurança é muito importante, é rápido para desenvolver e funciona. Se funciona, parece que é meio brincadeira, mas não é. A gente passou por várias ferramentas em que a gente começa o desenvolvimento, implementa, coloca no ar, e aí a gente vê que falta alguma coisa, isso não está funcionando. O Plone, não. Você instala e ele está funcionando, está lá e é rápido. Então, nosso histórico. A primeira utilização começou em 2006, com a Agência Brasil. Na época, a Agência Brasil é o site de notícias mais acessado do Brasil, e utilizava o Plone já desde o começo, ficou, se não me engano, até 2010 como Plone, e depois, por outras questões, mudou de tecnologia. Também, em 2008, a gente fez o site da TV NBR, que na época era a TV do governo federal, e os sites que eram sites de distribuição de conteúdos, que esse, acho que até hoje, é o grande uso do Plone lá na empresa, que eram os programas Café com o Presidente, Café com a Presidenta, que eles iam no ar segunda-feira, às seis da manhã. Então, nosso final de semana acabava um pouco mais cedo, porque a gente sempre ficava um pouco um pouco tenso de se ia dar tudo certo, se ia funcionar. E a gente tinha um site do EBC Serviços, que também era um site de distribuição de conteúdos. Então, a Voz do Brasil era distribuída através desse site, e os outros programas de rádio também, convocações de rede obrigatória, enfim. Em 2014 e 2016, a gente fez um grande portal, em 2014, um grande portal de distribuição de conteúdos, de imagens do Brasil, para emissoras, para veículos de comunicação do mundo todo. A gente estava, na época, com a Copa, então a gente fez um grande banco de imagens, e tudo isso foi feito através do Plone, toda a distribuição através do Plone. Em 2016, a gente repetiu esse site, com imagens mais focadas nas Olimpíadas. E aí vem o que a gente tem hoje no ar, e que é o que eu falei da questão de distribuição. Esse é o site TV Brasil Distribuição. Ele tem hoje mais de 2 mil conteúdos, são vídeos em alta resolução, que são utilizados por emissoras de todo o Brasil, portais, enfim, sites, que baixam os conteúdos do governo federal para uso na sua programação. Uma das questões legais da empresa é fazer a distribuição de conteúdos governamentais para todo o Brasil. E o outro site é a Rede Nacional de Rádio. Esse site aqui tem em torno de 10 mil acessos simultâneos todo dia, em torno de 20 horas, que é a hora que é disponibilizado o arquivo da Voz do Brasil para download. Então, muitas emissoras fazem o download do arquivo, agora que teve... Agora não, já tem muito tempo. A flexibilização do horário de veiculação da Voz do Brasil. Então, as emissoras preferem fazer o download do que transmitir utilizando o satélite. Além disso, a gente tem aqui programamentos de rádio, arquivos de ministérios, arquivos de outros órgãos do governo, que são disponibilizados. E também é feito download por outros veículos de comunicação que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, essa é a parte de distribuição. E aí, acho que o que é mais peculiar lá dentro da EBC são as ferramentas que foram desenvolvidas utilizando o Plone. Desde 2011, a gente tem essa ferramenta que lá dentro é chamada de pautão. O nome é redação. O pautão é uma ferramenta que faz a gestão das pautas de todos os conteúdos que são produzidos lá dentro. Então, uma pauta é a preparação do que vai ser produzido, de uma notícia que vai ser produzida para a TV, para o rádio, para a agência, enfim, que traz as informações, orientações para o repórter, orientações para quem, para o produtor, para o editor, para quem vai trabalhar nessa matéria. Hoje, a gente já tem mais de 150 mil pautas nesse histórico e a gente tem em torno de 200 jornalistas que trabalham nessa ferramenta diariamente, de seis da manhã até as duas da manhã do outro dia, que é mais ou menos o horário que o pessoal trabalha na redação. Eu vou mostrar aqui rapidinho, porque eu acho que é mais... Então, a ferramenta de pauta, essa aqui, eu estou com uma versão local aqui, como que ela funciona? Os repórteres, os produtores, eles cadastram as informações de uma pauta, é um formulário simples. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui era a... a programação do dia 18 de janeiro de 22. Então, a gente tem aqui uma pauta de Conab, Safra, Café. Então, a gente tem aqui quem é o produtor, quem é o editor, repórter, para quais programas essa matéria vai ser produzida, qual tipo de matéria que é. Então, essa aqui é uma reportagem. Aqui, uma pauta pequena, o que os produtores de café deverão colher a terceira maior safra. Então, dá um contexto para o repórter. e aqui traz mais informações de contexto para a pessoa saber trazer mais informações sobre o que que ela vai estar produzindo. Também tem a possibilidade aqui de realizar as marcações. Então, essa ferramenta acabou virando marcações de entrevistas. Então, acabou virando um grande catálogo, porque assim, a gente tem em torno de 50 mil marcações. Então, a gente, quando precisa de uma fonte para falar sobre café, faz uma busca, encontra uma pessoa que já tenha falado sobre isso, ou enfim. Essa ferramenta, hoje, ela é usada tanto na TV, quanto na rádio, quanto na agência. Em breve, ela deve ser expandida também para a nossa parte de redes sociais. A gente tem uma outra ferramenta que se chama Automator. Essa é uma ferramenta, a gente tem uma restrição bem grande lá, a EBC como empresa pública, tem restrição no quadro de funcionários, como todas as empresas. Então, a gente tem uma demanda muito grande para a criação de peças em vídeo, peças de arte em vídeo, para a TV, principalmente, redes sociais, portais. E a gente tem pouca gente que pode fazer isso. Tem a questão, inclusive, de desvio de função, enfim, outras coisas. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta, que se chama, essa ferramenta aqui, ela faz uma integração com After Effects, que é um programa de produção de arte. A gente já tem mais, aqui está 100 mil, mas já passou de 200 mil artes geradas desde 2016. Como que ela funciona? Então, assim, a gente tem diversos modelos de peças que foram produzidos pelas áreas de arte, foram implementados no After Effects. E aí, para a gente não ter a necessidade de ter uma pessoa adaptando essas peças diariamente, colocando as informações, a gente criou um formulário. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um... Esse aqui é um modelo que se chama GovInforma, que é uma peça que tem um pequeno... uma pequena informação. Então, aqui o jornalista ou o produtor preenche essas informações. Vou pegar uma foto qualquer aqui. e ele solicita essa peça, ela fica aqui em um estado de solicitado e eu vou roubar aqui e vou rodar na mão. E aí, a gente tem aqui um script que fica rodando em background e pega todas essas solicitações e transforma essas solicitações solicitações em arte. Para não esperar essa que está sendo gerada agora... Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar. Essa aqui foi uma que eu fiz um pouquinho antes. O resultado é esse aqui. Ops. Ok. Então, essa que eu fiz agora. O resultado é esse aqui. É uma peça que traz a foto aqui no fundo. Tem os textos que foram colocados, enfim, as informações. E essas peças entram na programação. A grande vantagem disso é que a gente tem um formulário simples que qualquer pessoa consegue incluir os dados. E a partir desses formulários, a gente consegue criar muita coisa que vai para a TV sem precisar parar uma pessoa que é uma pessoa criativa, enfim, que tem um tempo caro para a empresa para fazer o trabalho que é mais mecânico. alguns outros exemplos de arte que são feitas. Esse aqui é de previsão do tempo. Então, da mesma forma que tem aquele formulário, tem o formulário que a pessoa pede os alertas de previsão do tempo. o sistema consulta a base de dados do InMet e aí gera essas artes todas. Também tem a Marte de tempo, previsão do tempo, chuva, temperatura e tal, que são todas automatizadas. Da mesma forma, tem o formulário e a partir desse formulário as peças são geradas. e também de, enfim, esse é outro exemplo, a gente tem o formulário onde o jornalista inclui lá quais são os times, quais foram os resultados e gera essas peças. Um pouco depois de a gente ter feito o Automator, a gente implementou uma outra peça que se chama uma outra ferramenta que se chama o EBC-GC. GC, em português, caracteres gráficos, são aquelas informações que aparecem na TV quando, por exemplo, tem um repórter, aparece lá o nome do repórter, ou aquelas informações que agora é muito comum, fica lá o título da notícia, qual o assunto que está passando, enfim. Essas ferramentas costumam ser bem caras e na EBC a gente tinha uma ferramenta que era muito antiga e a gente encontrou uma outra solução livre que faz a parte de GC mesmo, a parte de comunicação com os sistemas de TV, mas a gente precisava de uma interface onde os jornalistas cadastrariam as informações, cadastrariam as notícias, os textos todos. E essa interface foi feita no Plone, então aqui, por exemplo, essas informações aqui embaixo, eleições, agenda, tudo isso aqui é preenchido de forma manual pelos repórteres, pelos produtores, no caso. Esse aqui foi uma, o que foi usado nas eleições, essas peças aqui também foram todas produzidas, a gente tinha todo o formulário no Plone, todas as seleções eram feitas por aqui, então os produtores pediam, diziam, através de um formulário no Plone, eu quero mostrar agora o resultado do governo do Mato Grosso do Sul, a gente consultava os dados no TSE e a partir daí jogava isso, disponibilizava isso no sistema de exibição. Essa aqui é a carinha do sistema, então como é que ela funciona? A gente tem aqui uma edição, a edição do jornal de hoje, e aqui dentro a gente tem as laudas, uma lauda é uma notícia, é o termo usado lá. Então aqui ele criou a lauda e aqui dentro ele vai começar a incluir as tarjas, então uma tarja de título, por exemplo, que vai contextualizar a matéria e aí depois ele tem aqui uma tarja, um lettering que é uma tarja com texto. E assim vai, ele vai preenchendo aqui todas as informações do jornal e a gente tem aqui um status para esse jornal, então é uma ferramenta, uma coisa que é rápida da gente fazer no Plone, que é usar um workflow, enfim. Então essa é uma ferramenta que também ela é muito usada, hoje em dia a gente tem em torno de quatro horas de programação jornalística por dia e toda a nossa programação jornalística utiliza o GC. Continuando, eu acho que o que foi a ferramenta que a gente acabou tendo que desenvolver de uma forma muito rápida a gente já tinha a experiência de desenvolver o GC para a parte de jornalismo, mas de um dia surgiu uma oportunidade da EBC, da TV Brasil, transmitir um jogo da Seleção Brasileira de Futebol, só que a gente não estava preparado para isso, a gente nunca tinha transmitido, não tinha transmitido futebol produzido lá dentro da empresa, normalmente a gente recebia os jogos já prontos, com todas as artes e pronto. E aí a gente desenvolveu essa ferramenta chamada CasparFute, que ela é basicamente a mesma coisa do GC, só que para um jogo de futebol. Então, aqui, a gente tem aqui os jogos, tem um cadastro de jogos, cadastro de times, e dentro de um jogo a gente tem aqui as opções de adicionar gol, adicionar cartão, substituição, editar o placar, que é para a gente colocar, ops, editar o placar, que é para a gente colocar o horário que iniciou o jogo, porque tem o cronômetro, enfim. Então, a gente desenvolveu essa ferramenta de um dia para outro e aí acabou que a gente, ela foi utilizada nesse jogo do Brasil com o Peru. Felizmente, o Brasil ganhou, mas então todo o controle desse placar era feito através de um site em plone. E toda a inserção de informações fora do placar também. a hora de a gente teve um gol, aí a gente precisa da informação aqui de que teve um gol. Então, todo esse controle também era feito através do plone e preenchido lá no momento pelos operadores que estavam cuidando do jogo. Bom, acho que é um pouco, essas são as, a gente tem muitas outras ferramentas lá que a gente usa a plone, tem muitas outras coisas que são menores. E agora a gente tem uma grande, um grande novo projeto pela frente que é um novo portal de notícias de governo, um portal estatal com a separação agora da área de comunicação pública e comunicação governamental. A gente vai ter que criar um novo portal e esse portal 99% de chances que seja em plone e a gente já quer aproveitar todas as novidades do plone 6, todas as melhorias de tecnologia, inclusive porque a gente tem uma equipe lá de interface que já tem muita experiência com React, enfim, com outras, com essas melhorias todas que vem com o plano 6. Então, espero que daqui algum tempo a gente possa estar aqui apresentando esse novo projeto para vocês. E é isso aí. Loreto, só uma curiosidade mesmo, você disse que tem um processo que roda em background para executar, ele é escrito em que linguagem? em Python. Em Python, né? É. Todas as integrações a gente tem lá muitos sistemas, o nome da minha, da gerência em que eu trabalho lá é a gerência de integração de sistemas audiovisuais. Então, a gente trabalha lá, o nosso foco hoje é muito mais fazer integração entre sistemas do que desenvolver sistemas novos, porque a gente tem uma equipe muito reduzida. Hoje, a minha equipe tem três pessoas. então, a gente usa o Python em praticamente tudo, porque é muito rápido, muito simples, não preciso explicar aqui. não é uma pergunta, é só uma constatação de um fato. O Lime falou mais cedo que foi graças a brasileiros que a gente tem internacionalização do Plony. Ele é um deles, tá? Ele é um dos primeiros usuários de Plony aqui no Brasil e é uma honra te ver ainda trabalhando com o Plony aqui, com a gente. É uma honra para mim. Não, eu só queria, é uma honra para mim estar aqui, assim, realmente, assim, o Lime comentou mais cedo o Dornelles, eu tive essa grande honra também de ter sido trabalhado muito tempo com o Dornelles, fui sócio dele, também com mais outras figuras, o Sidney, que hoje trabalha com outras coisas, o Fabiano Weimar também, enfim, muita gente que deu pontapé, assim, nessa, com o Plony e, assim, é muito bom depois de tanto tempo a gente ter essa, poder continuar trabalhando com uma mesma plataforma, que a gente sabe que é uma plataforma que é estável, segura e tal, tem uma comunidade atuante por trás, enfim. Eu queria comentar, Loreto, eu não reconheci o seu rosto, mas reconheci a sua voz e a gente e a gente estava no primeiro sprint de Plony no Brasil com o Paul Everts, né, que foi lá no FISD, né, e não foi no FISD, não foi no FISD antes do governo Lula, né, não foi? Ou não? Acho que foi... Não, já foi durante. Já era, já era. Porque o FISD começou com o governo, eu esqueci, o primeiro governo do PT lá no Rio Grande do Sul. Foi o Olívio Dutton. Isso, exatamente. Então, legal te ver de novo aí, parabéns. Obrigado. Temos uma pergunta, o Ângelo Marcondes, alguma das aplicações como o Automator ou o G6 estão no GitHub? Então, sim, o problema é o seguinte, a gente, a parte que é em Plony, que é a interface, ela está disponível, mas assim, é mais a parte de... que é uma parte assim, que é fácil de outras pessoas entenderem. A parte que faz a integração com After Effects, ela é um pouco mais complexa, porque demanda um profissional que entenda um pouco de After Effects, porque a gente precisa fazer os scripts que vão pegar as informações que vêm do Plony e jogar isso dentro do After Effects. Não é nada de outro mundo, mas se não tiver uma pessoa que conheça um pouco esses dois mundos fica difícil. Mas assim, se houver interesse, a gente pode... Seria um prazer transformar isso num projeto, inclusive, que possa ser distribuído e compartilhado, porque assim, não tem nada de tecnologia escondida, é só o jeito de usar as ferramentas, é só usar coisas que já estão disponíveis. Então, a gente está sem tempo agora, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado.